Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos falar a respeito de como podemos renovar a nossa fé e manter a esperança, manter a coragem, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e é uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês todos os dias. No final nós vamos fazer a oração da fé, por isso já quero te pedir para permanecer até o final do vídeo, onde estaremos orando juntos. Eu vou compartilhar uma palavra de Deus com você, quero semear uma palavra de fé, de esperança no teu coração e em seguida nós estaremos orando junto, buscando o fortalecimento da nossa fé. Renovar a fé em tempo de provação, meu irmão, irmão, minha irmã, é uma jornada de esperança, é uma jornada de coragem. Nós nunca sairemos do outro lado do mesmo jeito, sairemos melhores, maiores e mais fortes para a glória de Deus. Neste vídeo então nós vamos explorar como a Bíblia nos orienta a enfrentar os tempos de dificuldade. Nós vamos explorar também como renovar a nossa fé, como encontrar a esperança no meio das provações. Porém, antes de tudo eu quero agradecer aqui os meus seguidores aqui no YouTube, os inscritos aqui no canal. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão vermelho, a inscrição é gratuita e você clica no botão vermelho, aperta o sininho e a palavra todas e já é, já está inscrito aqui no nosso canal. Quero deixar um agradecimento especial aos membros do canal, que tem um inscrito, que é diferente de membro. Os membros são os apoiadores aqui do nosso canal, que faz com que este conteúdo chegue de graça até você. Vocês, irmãos, são fundamentais nessa jornada de fé. Deus abençoe. Que o Senhor nosso Deus derrame sobre vocês bênção sem medida. Então, se você ainda não é inscrito, junte-se a nós aqui, se inscreva aqui no canal, ativando as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Lá na descrição do vídeo, nós temos também links importantes, que é a Escola Bíblica 7RVP, Sete Rios de Vida Plena. Tem as informações do Pix para aqueles que desejam ministrar uma oferta no nosso ministério e também para as minhas ovelhas aqui, meus discípulos, que devolvem o dízimo pelo Pix. A informação está lá na descrição do vídeo. Relembrando você, mais uma vez, você que é membro de uma igreja, deve devolver o seu dízimo na igreja onde você congrega. Mas você que é meu discípulo, minha ovelha, você que está em transição, sente o desejo liberal, voluntário de fazer isso aqui, fique à vontade, faça, nós vamos orar ao Eterno em teu favor e eu tenho certeza que Deus vai te recompensar, vai fazer tudo voltar para você de forma sacudida e transbordante para a glória dele mesmo. Queridos, primeiramente eu quero falar a respeito de encontrar refúgio em Deus. Lá no Salmo 46, versículo 1, a gente lê o seguinte, abre aspas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é socorro bem presente no dia da angústia, fecha aspas. Então, quando as provações surgem, Deus, ele se revela como o nosso abrigo, ele se revela como um abrigo seguro. Em meio à tempestade, ele é aquela rocha onde nós podemos subir e nos firmar para não sermos levados pelas tempestades dessa vida. Escreve já para mim aí nos comentários a seguinte frase, em cada tempestade da vida, Deus é o meu porto seguro. Enquanto você escreve, não se esqueça de dar aquele like, aquele joinha, o gostei, isso ajuda demais o nosso vídeo, a performance do nosso vídeo aqui no YouTube. Segundo ponto que eu quero ponderar com você é a força da fé em momentos difíceis. Nós vimos aqui o Salmo 46, 1, encontrando o refúgio em Deus nos momentos difíceis e agora a força da fé em momentos difíceis. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito, abre aspas, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, fecha aspas. Você não está vendo, mas são fatos. Escreve nos comentários, são fatos, são coisas que já aconteceram. O que é um fato? O fato é algo que já aconteceu, ou seja, o que Deus irá fazer por você, na verdade, ele já fez. Ele já fez em Cristo Jesus, nele foram criadas todas as coisas. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Então, tudo já foi feito, por isso são fatos. Deus não vai construir a tua bênção hoje, ela já está pronta. Desde o momento em que você clamou, a sua bênção está pronta. Então, a fé é a certeza de coisas, coisas materiais, coisas físicas, tangíveis, não são apenas pensamentos, coisas abstratas, não. É coisas. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção, é a ausência de dúvida. Aquela fé que não pergunta quem subirá ao céu, quem descerá ao inferno. É aquela convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas é um fato. Você não está vendo o oxigênio que você está respirando, mas o oxigênio é um fato. Você está respirando, está vivo por causa disso. Você não vê o vento, você sente o vento, mas o vento é um fato. Ele derruba árvores, ele traz a chuva, o vento é um fato. Você não vê o vírus da gripe, mas você fica gripado de vez em quando. Repreenda na sua vida, em nome de Jesus, não vai ficar gripada. Tem coisas que são microscópicas. Nós não vemos a olho nu, mas elas existem. A sua bênção, ela é espiritual, mas ela existe. A fé, meus queridos irmãos e irmãs, nos capacita a ver além das circunstâncias atuais. A fé nos ajuda a manter a nossa esperança viva. O contrário da fé é a ansiedade. Ansiedade é a preocupação demasiada com o passado, a preocupação demasiada com o futuro e a preocupação demasiada com o presente. Mas quando nós temos a fé, nós descansamos na presença de Deus, descansamos no poder de Deus, que o nosso Deus cumpre a sua palavra. Ele libera a resposta, mesmo que a resposta seja um maravilhoso não. Mas ele fala conosco. Escreve para mim aí nos comentários a seguinte frase. A fé é a ponte que nos leva além das incertezas. A fé é a ponte que me leva além das incertezas. Vamos lá. Senta o dedo aí. Se não quiser escrever e crê na frase, coloca um foguetinho, um foguinho, uma palminha, mas faça alguma coisa. Se manifeste aí nos comentários. E quero já te pedir para me ajudar a responder os comentários. É só clicar e responder e conversar com seus irmãos aí, ministrar uma palavra de Deus na vida dele e na vida dela. Aqui é uma plataforma para todos ministrarem. Ministrar só coisa boa, viu gente? Em nome de Jesus. A fé é a ponte que me leva além das incertezas. Terceiro e último ponto é a esperança que transcende as provações. A esperança, ela transcende as provações. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo escreve, abre aspas, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Amém, querido? E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Fecha aspas. A palavra tribulação vem de um equipamento que era usado para separar a palha do trigo. Tribulum. Daí vem a palavra tribulação. Então Deus permite que nós passemos por esse sacode na nossa vida cotidiana para separar o que é palha e o que é trigo. Amém, amados? Isto é um lembrete de que cada desafio enfrentado fortalece a nossa esperança. Cada desafio vai fazer você sair do outro lado maior e mais forte para a glória do Senhor. Qual é a frase para escrever nos comentários? Vamos lá. Cada prova é um degrau para uma esperança mais forte. Cada prova é um degrau para uma esperança mais forte. Todo mundo escrevendo? Todo mundo usando o dedinho aí? Vamos lá, gente. Todo mundo escrevendo se manifeste de alguma forma para que a palavra fique gravada no seu cérebro. Cada prova é um degrau para uma esperança muito forte. Concluindo aqui, eu posso usar o exemplo do próprio apóstolo Paulo que ele enfrentou seus desafios com muita coragem e com muita fé. E eu profetizo também que você vai enfrentar os seus desafios com muita coragem e com muita fé. Paulo, ele enfrentou inúmeras provações, mas a sua fé nunca vacilou. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28, eu não vou ler que é muito grande, mas você pode conferir lá depois. Ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo conta com detalhes os muitos desafios que ele enfrentou na sua caminhada como apóstolo do Senhor. Mas em tudo, ele permaneceu fiel ao Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, seja qual for o desafio que você esteja enfrentando hoje, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você, os anjos estão com você, o Espírito Santo está com você. A igreja está com você, nós estamos com você. Fortaleça a sua fé, renove a sua esperança, dá graças a Deus por tudo, que você receba coragem necessária para superar o seu desafio em nome de Jesus Cristo. E agora nós vamos orar, vamos falar com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o link desse estudo bíblico com 10 contatos no seu WhatsApp. Vamos orar, vamos fazer a oração da fé. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Yeshua, nós nos reunimos diante de Ti, meu Deus, nesta hora, com os nossos corações abertos, com os nossos corações esperançosos. Como está escrito no Salmo 46, verso 1, que o Senhor, nosso Deus, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco. Nesse momento, meu Deus, nós buscamos em Ti refúgio, força, paz, para que possamos superar as provações da vida com esperança, com coragem, sem desfalecer, para glorificar assim o Teu Santo Nome. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha fortalecer a cada um dos meus irmãos aqui, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, materialmente, para a glória do Teu Santo Nome. Senhor, que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, conforme a Tua promessa, lá em Romanos, capítulo 8, 37, que diz que em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por aquele que nos amou, por Jesus Cristo que nos amou. Senhor, nós estendemos essa oração, a nossa oração, àqueles que estão doentes e enfermos, que eles possam receber essa palavra como um bálsamo na sua alma, curando a sua alma, curando o seu espírito, trazendo também cura para o seu corpo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti cada pessoa que, nesse momento, está sofrendo no corpo e na mente. Meu Deus, confiando na Tua palavra, nós profetizamos. Confiamos, meu Deus, em Tiago 5,15. Nós profetizamos que a nossa oração da fé, ela salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Que esse enfermo, que esse doente, seja levantado agora para a glória do Teu Santo Nome. Toca, meu Deus, toca com a Tua cura. Toca com o Teu conforto, em nome de Jesus. Deus, Pai Santo, nós intercedemos também por esse trabalhador que está desempregado. Desperta ele, tira ele, meu Deus, desse comodismo espiritual. Faz dele um guerreiro, uma guerreira de oração, porque as batalhas começam a ser vencidas no mundo do Espírito, para que as bênçãos se manifestem no mundo natural. Levanta ele agora, levanta ela agora, tira, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Este ou esta que por algum pecado desanimou na fé, eu libero agora o sangue do Cordeiro sobre eles. Que o pecado seja perdoado e que uma nova força comece a brotar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, cumpre a Tua palavra na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas, conforme está escrito em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a Sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das Vossas necessidades. Pai, eu te peço que o Senhor venha trazer providência, que o Senhor venha trazer solução, que o Senhor venha trazer empregos, que o Senhor venha trazer lojas abertas, empresas abertas, empresas reabertas. Traz, meu Deus, recursos, dá sabedoria para gerir, meu Deus, essas situações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos também pelas igrejas, pelas cidades do Brasil, pelas autoridades e pelo próprio Brasil. Oramos pelos Estados Unidos, oramos também pela nação de Israel. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua mão venha guiar cada líder, cada decisão, trazendo paz, trazendo justiça, equidade, prosperidade, conforme a Tua palavra. Lá em 1 Timóteos, capítulo 2, versículo 2, nós cumprimos essa palavra, orando, meu Deus, por aqueles que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, uma vida sossegada, em toda piedade e honestidade. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos os governantes, abençoamos as autoridades constituídas por Deus, aquelas que não foram constituídas por Ti, Senhor. Nós pedimos a remoção imediata, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, e em nome do Senhor, eu te peço uma bênção especial a esse meu irmão, a essa ovelha que está inscrita aqui no canal. Que só venha abençoar a sua casa de uma forma extraordinária. E que este canal do YouTube seja sempre uma bênção para eles, para suas famílias e para os seus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para concluir, eu quero liberar sobre Ti, meu irmão, essa palavra. A primeira letra do alfabeto hebraico é a letra Aleph. E essa letra tem um simbolismo muito grande, porque ela representa a liderança de Deus. Que essa bênção se manifeste em nossas vidas neste dia. Pois assim como Aleph, ele é o início do alfabeto, e assim como Deus, ele é o princípio de tudo em nossas vidas, em Deus nós encontraremos neste dia a unidade perfeita e a liderança perfeita que nós necessitamos para vencer cada desafio neste dia, em nome de Jesus Cristo. Desafios que já aconteceram, já fomos desafiados, desafios que estão acontecendo e aqueles que irão acontecer, nós vamos vencer todos, porque o Senhor é o primeiro na nossa vida. Levante a sua mão e diga, Senhor Adonai, o Senhor é único na minha vida. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.